O caminho pode não ter sido tranquilo, mas eu faço parte de uma revolução. Eu sempre quis ter tudo de bom e a minha viagem é feita de batalhas e conquistas. Eu sou a garra e o rugido de uma onça. Eu sempre vou lembrar da minha origem. Foi ela que me fez chegar até aqui. Eu sou mulher, sou do Pará e mais longe eu vou chegar. Eu sou a mistura do Brasil que veio do samba, do brega, mas não ficou só ali. Eu quis ser pioneira e mostrar pra todo mundo que é bom ser diferente. Todo mundo aqui merece ser feliz. E só quem embarca nessa viagem sabe do que eu tô falando. Então aumenta o som aí que eu garanto um sorriso no rosto do começo até o fim dessa viagem. Buzzer, quem faz história viaja com a gente. Buzzer, quem faz história viaja com a gente.